Oê, senhor! Chega mais! Oh, pesqueta moreninha, pesqueta moreninha Até o meu favorinho, meu coração Esqueta moreninha, pesqueta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta moreninha, pesqueta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta moreninha, pesqueta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos, sabor pouquinho, pois assim fica melhor Uma rua, se a outra, caitei tudo o foco E o março, meu março está seguro Sem contar com os peixinhos No cantinho atrás de algum rumo Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Eu sou teu, meu bem Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta moreninha, pesqueta moreninha Esqueta moreninha, pesqueta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta moreninha, pesqueta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração